Sem amor pra viver Ouveu sem amor, a nossa quebrada não pode ficar Olha só o rancor, que insiste em nos rodear Brasil, se o amor, essas esperanças de vida acabar Perdoe os mais insanos que aqui vão habitar Ouveu sem amor, a nossa quebrada não pode ficar Olha só o rancor, que insiste em nos rodear Brasil, se o amor, essas esperanças de vida acabar Perdoe os mais insanos que aqui vão habitar Já seguiu dona de ofensão, você sabe o que é isso Você ajuda, pra se não existir, não vai curar Só que é reescrito por escrito Ainda há um pouco de amor na ponta da caneta Na concentração de tanta dança, a vela chora Sangue da veia pra areia, o grano explode Ao som de fogos, camuflando a saireira Nesse bang de destraços, inflamável descendei Até o osso, só o hábito em forma verdadeira Deixa que a carreira, devolta a ponta, predomina Não é o cheiro mais da planta, é o amargo da cocaína Presente sempre na panca, sentimento que alucina A mente não abre as trancas, comete carnificina Espeço o amor, na febre os moleque abraçou atormentado Pelo lamento que o mundo gerou, é o desgastar É o sequência do que o governo plantou Tarde pra lembrar de quem sempre necessitou Ouviu sem amor, a nossa quebrada não pode ficar Olha só o rancor, que insiste em nos rodear Brasil, se o amor, essas esperanças de vida acabar Perdoe os mais insanos que aqui vão habitar Ouviu sem amor, a nossa quebrada não pode ficar Olha só o rancor, que insiste em nos rodear Brasil, se o amor, essas esperanças de vida acabar Perdoe os mais insanos que aqui vão habitar Nada que escorre da boca, mano sem brincadeira Vou cada noite inteira, leve a alma na piqueira madrugueira Não sei nem todos voltarão Tô na fé, vou no sapato que ainda tem muito chão Olha pra trás sem razão, a vida sem uma emoção Segui com o seu pesadelo até o barreiro vira seu caixão Liga na fita, sessão, mais um irmão na prisão Na busca pelo dinheiro, salvar os parceiros, abraço do cão Na batida do coração, a nossa voz é pelos loucos Trancado nos calabuços, mantemos a existência Guerreiros da resistência, calando e seguindo Orando, cantando por dependência Sem escola, moleque dá mais uma bola Sereno, tubo de cola, o mundo é fosco aqui de fora Já vemos o que vivemos, em frente a Nossa Senhora Quebrada absorvendo todo o ódio que se joga Eu vivo sem amor, a nossa quebrada não pode ficar Olha só o rancor, que insiste em nos rodear Brasil, se o amor, essas esperanças de vida acabar Perdoe os mais insanos que aqui vão habitar Ouviu, sem amor, a nossa quebrada não pode ficar Olha só o rancor, que insiste em nos rodear Brasil, se o amor, essas esperanças de vida acabar Perdoe os mais insanos que aqui vão habitar Pra viver, pra viver, é nascer o que não há Pra isso temos que plantar Pra viver, pra viver, é viver você mear Pra que Deus possa abençoar Pra viver, pra viver, é nascer o que não há Pra isso temos que plantar Pra viver, pra viver, é viver você mear Pra que Deus possa abençoar